Presidente, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa da leitura de data da reunião anterior, considero aprovado e solicito sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria considerada na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência em meio do senhor Carlos Sérgio Ferreira da Costa, manifestando sua insatisfação com não contratação pelo governo de Minas, de brigatistas temporários para atuarem em áreas de preservação ambiental, deixando sua responsabilidade nas mãos do Corpo de Bombeiro. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de lei 1879-2023, em torno único, deputada Ione Pinheiro. Projeto 1963-2024, em torno único, deputada Bela Gonçalves. Passa a primeira fase do ordem, cumprindo discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento da deputada Ione Pinheiro, solicitando a retirada de pauta do projeto de lei 3.188-2021 e 783-2023. Em votação, requerimento dos deputados e deputadas que aprovam e permaneçam como se encontra. Aprovado. Acaba tudo? Passa a segunda fase do ordem, cumprindo discussão e votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Sobre a mesa, parecer de redação final do projeto de lei 1472-2023. Em discussão, parecer. Incessa a discussão. Em votação, parecer. Os deputados e deputadas que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer. Passa a terceira fase do adulto, compreendo discussão e recebimento, discussão e votação por oposição da comissão sob o mesmo requerimento 7.867, de 2024, deputado Mauro Tramontes, deputado que subscreve, requer que seja encaminhada a semática de providência para verificar denúncias de vazamento de gás nas regiões leste e oeste, ao longo do Rio Arrudas, em Belo Horizonte. Requerimento 7.955, de 2024, deputado Beatriz Serqueira, requer que seja realizada visita ao Parque Estadual Fernão Dias, no município de Contagem, para verificar condições para a reservação da unidade. Requerimento 7.956, de 2024, deputado Beatriz Serqueira, requer que seja realizada audiência pública para debater a importância do projeto de lei 1.841, de 2023, também está nessa casa, Parque Fernão Dias, por Parque Estadual Cataguás. Requerimento 8.013, de 2024, deputada Bela Gonçalves, deputado que subscreve, requer que seja encaminhada a semáter pedido de informações sobre o processo de descaracterização DIC Catabranca, no município de Itabirito. A presidência recebe e coloca os requerimentos em votação, os deputados e deputadas que a própria permanência se encontram, aprovados os requerimentos. Sobre a mesa, relatório de visita realizada no dia 19 de junho de 2023, a mina de Fernandinho, no município de Riacima. Indago a relatora, deputada Ione Pinheiro, se está em condições de fazer a leitura do seu relatório. Peço a dispensa da leitura do relatório. Bom dia, presidente. Bom dia. Sim, estamos aqui à disposição. Vossa Excelência. Está à sua disposição. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e desconvoca os membros para a reunião extraordinária de amanhã, às 10 horas, que seria para debater a situação da barragem de Forquilha 3. Ontem à tarde, fui procurado pela NM e para alguns outros órgãos que estariam aqui presentes nessa audiência pública de amanhã, tendo informações que a NM fez uma visita técnica à barragem de Forquilha 3 e que passou algumas determinações para a empresa Vale, ficaria impossibilitado amanhã de estar presente a NM. A empresa Vale, com seus técnicos, não estariam. Informaram que viria o institucional. O Ministério Público se manteve à disposição. A call que a empresa também estará amanhã na barragem de Forquilha 3, entendendo que a audiência pública não seria atendida nos critérios que a gente gostaria de ter total informações a respeito do que está acontecendo. A presidência desconvoca essa reunião de amanhã e, na semana que vem, vamos achar o mais breve possível outra data para que a gente possa ter todos as pessoas que estão lidando com essa situação preocupante que nós vivemos hoje, mais uma vez, em Minas Gerais. Então, a presidência encerra os trabalhos. Determine a laboratória da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.